E faltando apenas cinco dias úteis para o fim do prazo, para a entrega da declaração do Imposto de Renda, pouco mais da metade dos contribuintes do Estado de São Paulo acertaram as contas com o Leão. São cerca de 4,5 milhões de declarações entregues das mais de 9 milhões esperadas pela Receita Federal. O resultado é muita correria nos escritórios de contabilidade, que tem que dar conta das declarações dos clientes que só aparecem na última hora. No escritório de contabilidade em que a Sandra trabalha em Aracatuba, as últimas semanas vem sendo de muita correria. É que grande parte dos clientes deixou para fazer a declaração do Imposto de Renda dias antes do prazo final. O fluxo agora é bem corrido, porque a demanda o pessoal sempre deixa para a última hora. E como teve algumas alterações, então mesmo que aquela pessoa que é certinho, falta documento. Este ano, para a declaração ser feita, o governo exigiu mais dados dos contribuintes. Por isso, para que todo o processo dê certo, é preciso que os documentos estejam devidamente separados. As pessoas têm que correr atrás do documento do veículo, da escritura da casa, o carnê de IPTU. Então, sempre a pessoa que é certinha, ela teve que dar uma atrasada. A declaração do Imposto de Renda pode ser feita pelo contribuinte, pelo próprio site da Receita Federal, ou até mesmo pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, que pode ser baixado de graça. Mas, além disso, tem muita gente que prefere realizar o processo com a ajuda de um profissional. Foi o caso do Maurício. Ele disse que estava sem tempo e recorreu a um contador. Mas, por pouco, ele não perdeu o prazo. Você tem a correria dos dias a dia, você fica pensando, e você pensa assim, nossa, o que será que eu vou ter que pagar? Mas, na hora, quando você faz certinho, você vê que tem até um resgate um pouquinho mínimo, mas você tem para resgatar. Mas, seja sozinho ou com ajuda, o contribuinte que ainda não prestou contas com a Receita Federal precisa se apressar. O prazo termina dia 30 deste mês. E quem não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo pode pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. O Luiz Henrique está tranquilo. Ele não vai precisar pagar multa nenhuma, porque já fez a declaração. E até já sabe quando vai receber a restituição dele. O sistema, assim que você finaliza ele, ele já te dá uma resposta. Se você vai restituir, se você vai ter que pagar ou se você é isento. Então, na minha declaração deste ano, eu já fui informado que eu vou ter mais ou menos uns R$ 800 ou R$ 900 de restituição. Toda vez que eu recebo ele como restituição, vai para a poupança do meu filho. Muito bom. E lembrando que a declaração do Imposto de Renda de 2018 deve ser entregue até a próxima segunda-feira, dia 30. O aplicativo usado para transmitir as informações está no site receita.fazenda.gov.br.